Sofia, de 24 anos, já concluiu a faculdade de Direito e está prestes a fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que dá direito ao exercício da profissão no país. Para isso, além do ensino superior, a jovem também buscou um curso especializado. A OB, ela coloca todas as matérias, só que são algumas específicas, e o cursinho vai pegar em peso nessas matérias específicas. Então, se eu vou tratar de Direito Civil, existem várias matérias no Direito Civil nesse ramo. O número de reprovados no exame da OAB aumenta a cada ano no país. Em 2013, o índice de reprovação foi de 89,7%. Dos 114.763 candidatos inscritos, apenas 19.134 foram aprovados na primeira fase. Já na segunda etapa, conseguiram a aprovação pouco mais de 10% do total de inscritos. Para auxiliar os bachareis que não conseguem passar na prova, um projeto de lei foi apresentado no Senado e já cria polêmica. O texto prevê a criação da função de assistente de advocacia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Jundiaí, é contra a medida. Aqueles que passaram no exame, se prepararam, se dedicaram e conseguiram chegar no mercado de trabalho, ele vai ser, vamos falar assim, tolido por uma outra pessoa que vai estar trabalhando ao lado dele. E o que é mais grave, quem vai fiscalizar esse profissional? Já o coordenador do curso de Direito da Unianxieta, Dr. Márcio Franklin, vê a proposta de forma positiva. Nós temos cerca de 2 milhões de jovens que se formaram em Direito, concluíram o curso de Direito e não podem atuar na área porque não passam no exame de ordem. Eu acho que isso resolve um problema social e dá uma oportunidade de trabalho para um número de jovens que fizeram o curso de Direito, estudaram 5 anos, foram aprovados e não podem exercer a função porque não passam no exame de ordem. A iniciativa também é vista com bons olhos pela aluna Renata Jordão, de 23 anos. Estudante do 5º ano de Direito, ela reforça que a proposta pode evitar que muitos bachareis desistam da profissão. As pessoas acabam trabalhando em outras áreas e isso acaba dificultando também para próximas provas que essa pessoa vem a prestar. Então assim, ela não está no meio, ela não tem o preparo prático, ela está em outra profissão e isso só dificulta ela mesma a prestar novas provas e acabar não passando.